Música Finalmente chega a hora de eu tomar esse som Vamos mostrar, por verdadeira intenção com mim Tempo, no pirim, vamos pensar, vamos falar Tempo, no pirim, vamos pensar, vamos falar Tempo, no pirim, vamos pensar, vamos falar Sabe bem, cozer, coquer, me amostrou, me vou quem crer E entregou o meu coração, bobo que sabe Cu tudo, sinceridade, entregou o meu coração Cu tudo, meu amor, bobo que sabe Tempo, no pirim, vamos pensar, vamos falar Se é sim, ou é não Se você crê com mim Crê em louco Para morrer Sanchioso A ser ali Sacre mata A ser ali Sacre mata Vira um livro aberto Cheio de página Pronto pra escrever Uma nova história A cenário 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 Acredi Sacrê-mata Sacrê-mata